Bom, e antes de encerrar o link de hoje, Penélope, nós vamos conhecer o vinho capixaba que já foi premiado quatro vezes nacionalmente. Eu e o cinegrafista Paulo Paiacan fomos a Santa Tereza, a região serrâneca do estado, conhecer a vinícola Tabocas. Estamos no Vale do Tabocas, a cerca de 14 quilômetros do centro de Santa Tereza, região conhecida por reunir muitos produtores de uva. E é aqui que fica essa vinícola que tem ganhado os holofotes de todo o país. Isso porque o vinho produzido aqui tem conquistado excelentes pontuações em rankings nacionais. A vinícola fica numa área de 30 alqueires e foi pioneira no Espírito Santo na produção da uva Cabernet Salvignon e no uso da técnica da dupla poda. Essa é a uva Cabernet Salvignon que é produzida aqui no Vale do Tabocas, em Santa Tereza. Ela é a grande responsável por levar esse produtor a ser premiado nacionalmente. O vinho produzido aqui ganhou quatro medalhas em três anos seguidos. Chegou a atingir o selo Grand Gold com 92 pontos e se consagrar entre os 25 melhores vinhos do Brasil, segundo o Islands of Brazil Awards. E o sucesso não é por acaso. Para alcançar esses resultados, Vinícius buscou especialização na Itália. Atualmente, a vinícola produz cerca de 3 mil garrafas da bebida por ano. Mas a expectativa é ampliar ainda mais a produção. Nós temos planejado já entrar, expandir as áreas plantadas aqui. Já selecionamos uns clones bem interessantes para trabalhar e no futuro vai ter boas surpresas. Outra novidade da vinícola é o lançamento do novo rótulo com a uva Alvarinho. Uma uva branca, bastante cultivada em Portugal e que chegou na propriedade por engano. Fomos surpreendidos porque, na verdade, nós tínhamos encomendado o material de Malbec. E aí, para nossa surpresa, depois descobrimos que as uvas amadureciam e ficavam, continuavam meio amareladas, douradas. E fomos descobrir que se tratava de Alvarinho, que é uma uva branca, de uma casta portuguesa, muito famosa, da região do Ninho, da região dos vinhos verdes. A uva produz um vinho branco diferenciado, que também promete agradar os apreciadores da bebida. Ele é um dourado, de reflexos esverdeados e é um vinho muito interessante em intensidade aromática, em complexidade e, principalmente, em persistência em bocão. Vinho que se peça até para envelhecimento em barril. A primeira produção de Alvarinho foi de 700 quilos de uva, que gerou cerca de 270 garrafas de vinho. Mas, segundo ele, a expectativa é que a próxima produção seja ainda maior. A nossa expectativa vai girar em torno de até 3 toneladas. A nossa expectativa é essa. Então, ela deu uma fertilidade de gemas boa. Apesar de Alvarinho, ela origina caixas pequenas e com sementes grandes. Mas, por isso, o rendimento de uma barreira de Alvarinho é pequeno. No mundo inteiro, ela tem esse comportamento. Mas, em termos de produtividade, fertilidade, acredito que está dentro da média. Mas você conhece o processo de produção de um vinho? Vinícius fala para a gente as principais etapas que vão do barreiral até a bebida pronta para o consumo. O processo começa da colheita selecionada e nós, dali, nós tiramos os cachos, trazemos para a vinícola, fazemos um desengasse. Esse desengasse, o vinho vai ser, o pendúculo da uva é retirado, então só vai as baguinhas da uva com um pouco de líquido. E esse líquido vai para os tanques de fermentação, onde, inicialmente, nós fazemos uma maceração a frio de 12 a 48 horas para branco e para o tinto. E depois, se inicia o processo de fermentação. Aí, até o vinho ficar pronto, é uma média de 5 a 6 meses. Depois disso, é só saborear o vinho que está entre os 25 melhores do país. Muito legal, viu? Realmente é um vinho diferenciado, viu, Penélope? Para quem não conhece, às vezes as pessoas não sabem que tem um vinho tão bacana que é produzido, né? Tão bem elaborado, né? Com um sabor realmente especial produzido aqui no Espírito Santo. Tão pertinho da gente, nesse clima, pede um vinhozinho, né, Fabiano? Pois é, esse frio todo, né? Para quem não conhece, tá bom que isso fica ali, né? 14 quilômetros do centro de Santa Tereza, é fácil, dá para ir até lá, comprar. A produção, como a gente viu na reportagem, ainda é pequena, né? É uma vinícola pequena, mas realmente é que você consegue encomendar, né? Fazer contato com eles aí pelas redes sociais também. E você provou o vinho? Provei, gostei bastante. Não perde nada para vinhos importados aí de vários lugares do país. Ele gostou tanto que ele não trouxe nenhuma garrafa para mim, né? Não sobrou.